Então acorde a dor, não tema a morte O jogo é isso, o jogo suor do corpo Estão vendendo amor, coisas do silêncio Coisas que eu nem me lembro mais Acorde a dor, não tema a morte O jogo é isso, o jogo suor do corpo Estão vendendo amor, coisas do silêncio Coisas que eu nem me lembro mais Freud escreve um livro disso aí Cê tá fazendo história, cuspir na cara, falar na tora Tenta mudar essa porra Foda-se os enrustidos, foda-se os inimigos, foda-se as gravadoras Eles não entendem tesão e taracara, sua cabeça é uma calculadora Sempre foi péssima em matemática, até começar a comprar suas roupas Nem na escola cê não tinha ética, tinha tesão na sua professora Eu me fudia a minha vida toda, não importa gastar toda a minha grana Gata cê pode ser toda minha, seu brilho na alma é maior que a joia O mal rasteja, tem escama e cobra, a traição vem de quem mais te apoia Cores vivas em cenas frias, lá nevada de Francisco goia Merda é foda, precipita e boia, fala muito parecendo sogra Tamo nadando em notas, em meu tiro junto só queria um vouliade Acorde a dor, não tema a morte, o jogo é isso O jogo suado, o corpo tão vendendo amor, coisas do silêncio Coisas que eu nem me lembro mais Acorde a dor, não tema a morte, o jogo é isso O jogo suado, o corpo tão vendendo amor, coisas do silêncio Coisas que eu nem me lembro mais Trash deu positivo mano, o que eu vou fazer com isso Como eu vou ter um filho, mano bem nessa hora meu pai sumiu Infância sem Hot Wheels, filho seu pai é rico A culpa não é sua, cê não tem nada a ver com isso Sai do buraco que o pai caiu Eu não pedi, eu só entrei, acho que eu penetrei Toda molhada nem disse nada, depois que eu ouvi um ok Não tô foda em Paris States, mano não sou burguês Detesto esse flow, eu sei, mas eu usei pra provar pra esses cara Que eu faço essa porra melhor que eles Deus humilde, te prefiro fútil Mas alguém desencapou o fio Dano curto, mano, sinto muito Sem ressentimentos, eu não sinto frio Não que eu não tenha um lado bom Ou que eu não tenha lado ruim Cê nem precisa gostar de mim É só cê fingir que eu não tô aqui Mano, ela adora dançar pra mim E eu danço muito MC Massim Amor, nós estamos ricos A audácia é nosso destino Nós vamos morrer sozinho Trepa dividindo um fim Sempre lá no limite Desde 2015 Fudendo com trap Fazendo seu rap Parece lixo Então acorde a dor Não tema a morte O jogo é isso O jogo O suor do corpo Tão vendendo amor Coisas do silêncio Coisas que eu nem me lembro Mas acorde a dor Não tema a morte O jogo é isso O jogo O suor do corpo Tão vendendo amor Coisas do silêncio Coisas que eu nem me lembro Amor claras Amor claras Amor claras Amor claras Eu toèmeia Obrigado.